Oi, oi, tudo bom? A gente tá aqui com a Ana Karina Bottoni hoje, ela é CEO da BMG, e a gente vai falar sobre carreira, sobre a trajetória dela, e até algumas dicas de carreira pra aplicar, porque é um cargo muito bacana, né? Então, eu já vou começar falando da sua trajetória e falando que como é que foi sua jornada acadêmica, porque você tá na área de finanças agora, mas você se formou em química, né? Qual que era a sua ideia quando você começou a jornada acadêmica? Quais eram os seus planos pro futuro? Ai, Lia, ótima pergunta, né? Eu, quando jovem, eu sempre fui muito do lado de exatas e muito curiosa, e eu queria entender mais de ciência, né? Então, aprofundar mais, entender como as coisas funcionavam. E venho de uma família, minha mãe é uma pós-doc em linguística, então é uma família muito acadêmica, né? Que sempre puxou muito esse lado acadêmico, ela era, foi professora da UNB por muitos anos, e então, fazer algo puxado pra acadêmica era natural, ainda mais vindo de, crescido em Brasília, né? Então, ali, juntar a minha curiosidade científica com esse lado acadêmico, eu escolhi fazer química. E eu fiz, depois que eu formei, eu entrei, emendei no mestrado, e emendei o mestrado no doutorado. Aquela coisa de... Tudo junto. Na academia. Assim, com 24 eu já era mestre, e depois eu entrei no doutorado. Quando eu tava, eu não acompletei o doutorado, porque aí surgiu uma 15 na minha vida. Mas aí, nesse período, já com 27, eu já comecei a ser muito curiosa, eu sempre também gostei muito do lado da visão executiva, ter algo mais tangível e executivo. E aí, você vai crescendo, né? Vai ficando mais madura, esse lado acabou ficando mais forte, né? E eu apliquei pra McKinsey e entrei. Foi muito rápido, eu apliquei, deu certo, entrei. E a McKinsey, ela... O recrutamento da McKinsey é muito interessante. Eles procuram a sua capacidade intelectual, não a sua formação, né? E por ter um background muito analítico, eu acabei, de cara, caindo na prática de finanças. Então, você tem que fazer muita conta, né? Então, foi assim que eu passei a minha vida pro lado do setor financeiro, né? Foi nesse período. Isso foi no ano 2000 que eu fiz essa mudança. Apliquei pra McKinsey em 99 e entrei em 2000. E você chegou a trabalhar na área química também? Ou foi direto na McKinsey essa primeira? Porque você ficou 15 anos lá depois, né? Eu fiquei 17 anos na McKinsey. 17 anos. É. Da hora que eu entrei pra hora que eu saí, foram 19 anos. Mas tem dois anos que eu saí logo no início e empreendi. Depois posso falar sobre isso também. Mas voltei. Ao todo, eu fiquei 17 anos na McKinsey, 9 anos como sócia, né? Não, eu não trabalhei como química. Dentro... O meu doutorado já era um doutorado bem mais aplicado. Era em bioquímica. Então, já tinha uma experiência mais forte. Era um laboratório que prestava serviço também pra empresas e tudo. Então, era menos academia pura, que foi o mestrado em química orgânica. Então, já era mais aplicado. E aí, depois, dentro da McKinsey. Perfeito. E quais foram os seus aprendizados lá? Teve alguma coisa que... Com certeza teve, né? Porque quase 19 anos, com certeza teve muito aprendizado que você está usando agora como CEO, né? Mas quais foram os principais? Bastante. Extremamente. Eu acho que o primeiro passo que se inventou da academia, eu acho que equírica orgânica, esse tipo de... Esse desenvolvimento ali, ajuda muito a você ter uma visão espacial e conexão das coisas, né? Pra você... Você precisa muito isso. E reforça muito lógica também. Falando em competências, eu acho que essa é da base, né? E na McKinsey, você tem... Você começa como pré... Assim, na base, né? Você começa como analista e cresce. A cada momento, tem um aprendizado diferente. No início, muito mais forte, problem solving, né? Que é o principal ali, problem solving. E trabalhar em time. E você sempre faz parte de um time. Depois, na medida que você vai crescendo, quando você vira gerente de projeto, o seu skill mais importante ali é a gestão mesmo. Você tem que fazer gestão do sócio, gestão do cliente, gestão da equipe. Então, você fica... Tem que desenvolver bastante a gestão. E aí, à medida que você cresce pra sócio, aí são habilidades mais de visão do todo, a entender a necessidade do cliente, a você ser um conselheiro de um CEO. Um sócio, ele tem que ter a capacidade de aconselhar um CEO. E dentro da McKinsey, eu estava na prática de finanças, mas também na prática de organização. E eu tive a oportunidade de participar de liderar várias transformações. Então, essa visão abrangente de liderança de transformação, sendo um aconselhador de CEOs, isso ajudou muito pra o que eu tô fazendo agora. Então, tem o expertise técnico de finanças, que foi desenvolvido no longo do tempo, porque você tem que ter uma profundidade técnica que você seja capaz de aconselhar a instituição financeira. E tem o expertise de transformação mesmo, de quais são os elementos que você precisa ter pra liderar uma transformação. Perfeito. E quando veio e como veio essa oportunidade de ser CEO da BMG? Foi natural. Foi extremamente natural. Não foi nem planejado. Eu já estava com uma vontade de fazer algo, como você falou, né? Você ficou 15, 17 anos na McKinsey. É dinâmico, porque você tem um conjunto grande de clientes, muda e tudo isso, mas eu estava com 47, 48, nem lembro mais. Acho que 47, pensando e querendo fazer algo diferente e refletindo. Então, eu decidi sair da McKinsey por isso, fazer algo diferente. No primeiro momento, até pensei num sabático, mas como eu ajudei em muita transformação a fazer a governança, a montar conselhos e tudo, tinha uma expertise também nesse lado da governança de conselhos, eu pensei em começar, enquanto estou meio sabático, meio conselhos, enquanto eu decido o que fazer. E aí, como eu fiz um projeto em 2018 com os acionistas do Banco BMG e com o próprio banco de governança, e ali eu os conheci bem, gostei muito, gostei da cultura e do perfil mesmo dos acionistas e do banco e vi que tinha muita oportunidade. Então, quando eu decidi sair, os acionistas me convidaram para ser presidente do conselho do banco e também implementar o projeto que eu tinha feito em 2018, como sócia da McKinsey. Então, eu acabei sendo um presidente do conselho muito presente e foi natural o que aconteceu. E aí, no final do ano de 2019, eles me fizeram esse convite. Eu achei, já conhecia, já estava há nove meses ali no banco, conhecia profundamente, né, como presidente do conselho, implementando o projeto. Então, eu sabia, né, os meus desafios e as oportunidades. Então, foi natural aceitar isso, o convite foi natural e aceitar foi natural. Certo. E foi em 2019, né, que você entrou? Entrei em abril de 2019, recebi esse convite no final do ano de 2019 e fui aprovada em assembleia, né, proposta em conselho e aprovada em assembleia em fevereiro. Perfeito. E desde então, eu já dei uma olhada, já já teve grandes transformações, né, parece que em outubro fez um ano da oferta pública inicial de ações da Bolsa. Esses últimos meses, também, vocês divulgaram um banco digital, o BMG. Queria saber como que é liderar essas grandes transformações, assim, super significativas para o banco. Olha, Bia, é extremamente prazeroso, porque, realmente, a gente está transformando muito, não está transformando pouco, não. Então, não é só transformando a marca, mas sim a gente transformou a base, né, então, assim, um trabalho forte de eficiência, um trabalho forte de definição de metas, desdobramento de metas, um trabalho forte de excelência operacional, revisão de processo, processo ponta a ponta, visão do todo, e também o lado do digital, e não é só o banco digital, também os nossos canais físicos, né, a gente trabalha com uma boa parceria com correspondentes bancários e com os nossos franqueados da Helper, também a digitalização desse canal, ou seja, é o canal físico, mas como digital na ponta, né, podendo, então, automatização do canal. Isso leva o banco para o próximo patamar, né, porque, assim, eu acredito fortemente nessa estratégia físico que a gente fala, e o físico, não necessariamente é o físico, mas é humano com automação, e o nosso cliente precisa desse contato, né, tem que ter o autosserviço quando precisa do autosserviço, a melhor forma, mas também ter com quem falar e ter essa interação também é importante, então, essa combinação é o que a gente acredita fortemente. Então, eu vejo em 2020, a gente plantou os pilares, né, dessa estratégia de excelência operacional, de eficiência, digitalização, da modernização, a gente mudou muito o banco, desde dress code até a nossa forma de atuação, a gente tinha quatro squads ano passado, a gente tem mais de 40 agora, então, toda a nossa forma de atuar também mudou dentro do banco. E você até falou agora de 2020, foi um ano super, né, ninguém esperava que tudo isso fosse acontecer, como é que foi passar por esse ano? Quais foram os desafios, até as conquistas, né, porque teve mudança nesse tempo? Acho que é muito importante, quando você está num desafio desse tipo, né, você vai ver cronologicamente, mais ou menos eu assumi logo depois da pandemia, né. Você pode olhar o desafio de duas formas, e talvez até você perguntou quais são as habilidades de ter sido consultor, acho que o consultor, nesse papel de liderar, de aconselhar, você sempre tenta ver o outro lado da moeda. Então, a gente olhou, no primeiro ponto, a gente queria resolver a vida dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. O primeiro ponto foi, como que a gente viabiliza um home office rápido, e como que a gente viabiliza uma melhor formalização remota dos nossos produtos, para que o cliente não tenha que sair de casa. Então, esse foi, é aquela assim, a crise é a primeira coisa que você tem que resolver. Com isso resolvido, e realizados disso, a gente aproveitou esse momento de maior digitalização, de maior afinidade com o remoto, para acelerar e muito a nossa transformação. Onde, assim, o exemplo dos nossos parceiros, né, que essas ferramentas digitais, a gente tinha uma aspiração de 30%, 40% de aderência, a gente já está em 92% de aderência. Então, assim, o cliente aprendeu mais rápido a trabalhar remotamente, né, e os parceiros também. Então, a pandemia, essa, não vou falar, a pandemia tem muitas coisas preocupantes, difíceis, mas tem o lado da, você aprender a trabalhar à distância. Então, esse, aí você tem infinitas oportunidades. Então, a gente olhou as infinitas oportunidades e foi atrás. Acabou deixando esse legado mais do digital mesmo, que até combina com essa criação do banco digital, né? E até sobre isso, dos bancos, queria falar que a gente está realmente numa época de um mar de fintechs, né? Várias opções aparecendo. Queria saber qual seria a estratégia de vocês para conquistar o mercado, não necessariamente para ter um diferencial, mas para a pessoa escolher vocês. Entendeu? É boa pergunta. É boa pergunta. Então, primeiro, eu vejo o que aconteceu com essa digitalização. O cliente ficou cada vez mais importante, porque o cliente, e que é excelente isso, porque o cliente passou um conjunto maior de opção, né? Você imagina um cliente que talvez tivesse uma agência naquela cidade, então acabava tendo uma opção ou duas no máximo, agora tem uma infinidade de bancos digitais como opção. Então, eu acho que o primeiro ponto é você realmente olhar o cliente, sair do jargão cliente no centro, mas entender que o cliente tem as opções, então você tem que fazer o que seja melhor para a experiência do cliente. Então, esse primeiro ponto eu vejo como uma grande oportunidade para um banco médio. Essa oportunidade, só para uma fintech, é para um banco médio. Na hora que você aumenta as possibilidades, você sai do conjunto já definido de grandes bancos, e você cresce, você abre isso. Então, o banco médio tem essa grande possibilidade, né? Esse caminho, essa abertura. E também com o Banking que está chegando, o próprio Pix, então você tem muito mais oportunidade. A digitalização trouxe uma super oportunidade. Então, como diferenciar? Primeiro, vamos olhar para o público consignável, né? Um público que já conhece o banco, que já conhece o banco e que interagia com o banco por produtos. ou o empréstimo consignado, ou o cartão consignado. Então, é o público que você sai de produto para um banco completo. Então, um público que já nos conhece e pode não ser, não só interagir com o BMG através daquele produto, mas ter um banco digital completo para usar. Então, para o público consignável, é assim que a gente se diferencia, né? Saindo de produtos para um banco completo e com a credibilidade que já tinha antes e mostrando os benefícios desse banco completo, né? E que vai muito na nossa missão que é popularizar os serviços financeiros. Então, talvez um cliente desbancarizado que pode ter acesso por um produto, agora pode ter acesso a um banco completo. Então, isso é muito importante, esse olhar. E aí você vê, um cliente para aberto, né? Aí a gente tem o não consignável, né? Esses, a gente tem o cliente dos times, que a gente tem os três, o banco, né? Meu BMG Corinthians, meu BMG Vasco, meu BMG Galo, e que tem todos os benefícios do nosso banco digital, mas também tem o lado emocional, né? Do apoio ao time. Então, a gente sempre procura ver o que mais onde a gente pode ter essa interface, essa interação importante. E para o cliente mar aberto, não times, né? Que você fala, a gente está cada vez mais mostrando a nossa cara e mostrando, você tem dentro do banco, você tem o cashback duplo, porque o cashback duplo é importante, que volta para mim, porque não é cashback só em compra de crédito. Não necessariamente o nosso cliente vai ter crédito, mas ele vai ter débito. Então, é importante ele não ter cashback do débito, né? Você tem o Poupa para mim, vai muito em linha com a nossa missão, né? Da educação financeira, o Poupa para mim é aquele cofrinho que você gasta 9,90, 10% a gente raspa, vai para um cofrinho virtual. Você tem um conjunto grande de clientes, a gente fez uma pesquisa em maio, 49% de quem usava o Poupa para mim nunca tinham poupado antes. Então, vem em cima de você aprender a não ser só tomador, mas também esse lado de poupar. A gente lançou agora, a gente tinha lançado uma parceria com a Creditas por Marketplace de crédito, agora a gente renovou e lançou um novo Marketplace, lançou tem uma semana. Então, tem uma infinidade de opções ali, né? Que a gente se conectou com vários outros e tem uma infinidade de opções com cashback, não só desconto, mas cashback para o cliente. Então, são essas combinações aí de benefícios do banco que ajudam a você se diferenciar. Além de você ter essa conexão com o cliente consignável, que o filho, a família, todo mundo em volta passa a ter possibilidade de ter DMG, não só o cliente que tem uma aposentadoria. Então, isso também é um trabalho importante. Hoje, e é um mix de canais. Hoje, o nosso canal correspondente também abre contas digitais. Também abre contas digitais, também fala sobre isso. Então, você não tem que só abrir essa combinação e a beleza do mix de canais ajuda muito na credibilidade e na aquisição de clientes. São estratégias diferentes para cada perfil de cliente, pelo que eu percebi. Tem uma gama de estratégias e daí vai se adequando a cada perfil ali. Você falou que é cliente mar aberto e tudo mais. E queria saber também... Mas com a linha mestre de lógica, uma linha mestre, que são os benefícios da nossa conta e o fato de você fazer um mix dos canais, um canal apoiando o outro em abertura ou de produtos ou de contas. Perfeito, perfeito. E quais são os planos? Já tem planos para 2021? Com certeza deve ter, né? O que a gente pode esperar do banco em 2021? Como eu falei mais cedo, em 2020, a gente plantou os pilares dessa estratégia. 2021 é expandir. É expandir nessa estratégia. Então, continuar no crescimento do banco digital, continuar nessa evolução de produtos para banco completo, para os clientes que tinham contato com o banco só por produto. E agora a gente inicia tem as contas PJ, né? Então, para as contas PJ digital, a conta PJ digital já começou bem, fizemos o piloto esse ano e a gente deve expandir para o ano que vem também, trabalhando muito em conjunto com a BMG Granito. Certo, certo. E ano que vem vai ser um ano, acredito que para todo mundo, um ano de recuperação, né? Queria saber como que você avalia essa saída da crise gerada pela pandemia, porque a inflação vem num ritmo de alta, a taxa de juros também está nos patamares históricos mais baixos e a gente deve ver mudança nessa taxa. Qual que é a análise que você faz para esse cenário macroeconômico? O que vai acontecer nesse cenário ano que vem? O B, eu acho que a principal análise, assim, sem querer ser futurista, né? Sem adivinhar, é ter que fazer e criar cenários. Então, assim, a gente, dentro do banco, dentro do nosso planejamento, a gente acabou de fechar um planejamento estratégico 2023, estamos fechando o orçamento e a gente tem diferentes cenários para diferentes situações. Então, o que eu recomendo nesse momento é cautela e trabalhar com cenários. Porque você tem muita coisa incerta, né? Então, assim, a gente não sabe ainda quando vai ser possível vacinar, a gente não sabe ainda o impacto em crédito em pequenas e médias empresas, porque você teve muito adiamento, né? Das parcelas. Então, o período maior de carência, né? Das parcelas. A gente ainda tem um conjunto de incertezas aqui, né? Então, o que eu recomendo e o que a gente tem feito é a gente entende quais são as incertezas, você citou algumas, né? A gente entende quais são as incertezas e coloca esses parâmetros dentro dos diferentes cenários, para ajustar onde a gente vai botar o pé no acelerador mais forte e onde não. Mas estar precavido e estar em cenário é fundamental. Talvez também seja mais uma das habilidades, você perguntou, de consultoria, né? Então, essa reflexão por cenários. Perfeito. E agora, saindo um pouco da área econômica, voltando mais para você como uma representatividade feminina, né? Você, tanto na área química que você se formou, quanto na área de finanças, são historicamente relacionadas com o sexo masculino e tudo. Para você, qual é o seu papel num cargo tão importante como CEO de um banco sendo mulher, né? Olha, Bia, eu não tinha ideia da repercussão e do, talvez, o bem que eu podia fazer para ajudar outras mulheres, né? Como eu te falei, acabou sendo natural. E hoje, eu tenho essa bandeira muito forte, porque não pode ser ter um número tão baixo, né? Assim, equidade de gênero, eu penso não é só equidade de gênero, eu penso em diversidade como um todo. A diversidade, ela é importante, não é porque só porque ela é importante, assim, ah, porque estamos falando de diversidade. Não, porque você tem melhores decisões, você tem diferentes pontos de vista, você tem melhores decisões, não tem como. Também, se fosse um ambiente só com mulheres, também precisaria de diversidade, né? A diversidade é fundamental para a sustentabilidade de um negócio. Então, a gente acredita isso fortemente no BMG. E, para mim, eu vejo, assim, a importância de falar sobre isso e de apoiar para ser um espelho para as outras mulheres, para ajudar mesmo nesse crescimento, né? Então, isso é importante, esse meu papel, né? Então, eu acabo falando sobre isso, falo no LinkedIn, falo em outros lugares, para ajudar mesmo para expor e dar mais energia e vontade para outras mulheres. eu até, era a próxima pergunta, eu ia relacionar um pouco com isso, que o BMG, ele super se posiciona, né? Nessa questão da diversidade, tanto que tem números muito bacanas de mulheres em cargos importantes, em cargos como CEO, né? Por exemplo. Então, isso tem um real impacto, né? Nos resultados da empresa, não é simplesmente falar que é diversidade e tudo. Então, super bacana que você já... É, a gente se posiciona porque a gente acredita, é, a gente acredita. Primeiro que é o certo, mas fazer a gente... Eu falo, uma organização, ela deveria representar a... Falar representar, representatividade, né? Não é melhor, deveria ter a representatividade da população. Então, você tem que ser... Então, é o certo e traz muito resultado, porque se você tem diversidade ao longo da... De todas as áreas do banco e todas as camadas, você... Com certeza, você tem melhores discussões e melhor tomada de decisão. E melhor tomada de decisão leva a essa... Deixa eu te ligar o negócio aqui. Leva a essa... Essa sustentabilidade, né? Então, a gente se posiciona, vai continuar se posicionando. A gente acredita que é uma jornada, mesmo o BMG ainda tem uma jornada, tem que evoluir em várias coisas, faz parte, né? De uma transformação, é uma... É uma... É uma... Uma trajetória, um caminho, uma crença forte que a gente tem. E não é minha, não. É do conselho, é da liderança, dos funcionários. O grupo de diversidade do banco foi criado por funcionários que quiseram fazer parte. Então, não é normal. E a gente recebe as ideias e dá força para as ideias. Então, isso foi orgânico dentro do banco. E nessa questão feminina, e até materna, eu acabei lendo em algumas matérias que você tem uma referência muito grande da sua mãe, uma influência. E eu queria saber, além dos aprendizados que você foi acumulando, aprendizados da carreira, aprendizados profissionais, quais foram os maiores aprendizados, os ensinamentos que você acabou trilhando dos ensinamentos da sua mãe? Minha mãe ficou viúva muito nova, né? Com três filhos, eu ia fazer quatro, meu irmão, seis, minha irmã, sete. Entre quatro e sete. Foi novinha. E ela teve que tocar a vida sozinha ali, depois casou de novo, mas assim, ela sempre foi uma mulher muito forte. E eu acho que tem um ensinamento mais importante dela, que é muito forte em mim, nos meus irmãos, assim, que é olha pra frente, olha pra frente, sacode a poeira e olha pra frente. Então, ela sempre foi muito isso, ela nunca foi de ai, olha esses problemas, ela sempre estimulou a gente a olhar pra frente. Isso ajuda muito, isso ajudou na minha carreira, eu faço isso muito com as minhas filhas, eu tenho duas enteadas, uma filha, são três filhas enteadas, né? Elas são todas muito próximas, e eu faço isso pra elas, mas isso veio, não veio da minha carreira, isso com certeza, isso veio da minha mãe. Meus irmãos também, de olha pra frente, olha pra frente, vê o lado bom de cada coisa, a gente falou aqui da transformação, eu falei, olha, vamos olhar o que tem de bom nesse distanciamento social e ver o que a gente muda. Então, isso é totalmente dela. Perfeito. E, além dessa questão de você passar pra gerações, de passar pra suas enteadas, você se tornou CEO após longos anos de trabalho, né? E teve um longo processo nisso tudo. Então, se você pudesse falar com você do passado, dar alguma dica, falar alguma coisa sobre o processo, o que você falaria? Olha, se fizeram pergunta esses dias, sabe o que eu falei? Eu ia falar, eu não ia contar que eu ia virar CEO, eu ia ficar nervosa. Vai se dar alguma coisa errada no meio do caminho, né? Vai que eu direciono pra outro lado. Exatamente. Então, se eu tivesse chance de falar com a Karina de 20 anos, você fala, segue do jeito que você tá fazendo, combina, sempre acredita em combinar a vida pessoal, eu gosto de esporte, eu gosto de ter tempo com a família, então, continua fazendo isso sem estresse. Assim, foca no que você acredita e segue, segue seu coração da melhor maneira possível. Não fica com isso, eu sempre falo isso com vários consultores da Maquinze, que eu dei mentoria, agora dentro do banco. Calma, calma, sem estresse, porque as coisas vão acontecer se você combinar o que você gosta com afinco, com vontade, vai dar certo. E se não der certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Então, provavelmente, eu não contaria pra mim, eu seria bracinho de um banco. Tá certo. Mas, então, eram essas as perguntas que eu tive pra fazer, acho que ficou super bacana pra dar essa visão de carreira, tanto de dicas, quanto da sua carreira em específico. Ficou super legal, você quer passar mais alguma mensagem, falar um tchau? Não, eu acho que é isso, você foi no caminho, você fez as perguntas que precisava, Bia. E é isso, vamos, acho que você tem que fazer o que você gosta, você tem que acreditar, seguir e olhar pra frente. Olha pra frente que vai dar certo. Perfeito. Então, muito obrigada por terem assistido e curtam aqui embaixo. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau,